Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, teme a redução do auxílio emergencial. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, Maia diz que auxílio de 600 reais deve ser prorrogado e teme redução do valor. Já discutimos aqui no canal vários vídeos mostrando para vocês o que vem acontecendo referente ao assunto depois da terceira parcela, se vai ter ou não a quarta e quinta parcela do auxílio emergencial. E se tiver, qual vai ser o valor a ser pago? 200, 300, 400, 500 reais? Não se sabe até agora, mas Maia teme a redução. Vamos a uma nota dada pelo presidente dos deputados, Rodrigo Maia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou hoje acreditar que o auxílio emergencial de 600 reais será prorrogado por mais meses, além dos 13 iniciais, mas temer uma eventual redução do valor da ajuda do governo federal em formais durante a pandemia do coronavírus. Em sua avaliação, há um consenso de que o auxílio deve ter as parcelas estendidas, mas agora é preciso debater o valor dele. Você continuará a ser de 600 ou menos? Acho muito difícil que o auxílio não seja prorrogado. A gente sabe o custo. Eu tenho medo de redução do custo do auxílio emergencial. O que isso impacta na reação das pessoas? Não é uma decisão simples. Prorrogar, acho que é um consenso. O que vai se debater é o valor, e acho que a redução do valor pode gerar da mesma forma que não o auxílio, consequências na base da sociedade, afirmou. Para Maia, o Congresso também pode debater uma proposta que reorganize projetos do seguro-desemprego, entre outros pontos, e construir uma renda para complementar os recursos emergenciais sem deixar de lado o equilíbrio fiscal. O presidente da Câmara disse que em um grande debate dentro do governo quanto a priorizar investimentos privados ou públicos. Ele avaliou que atualmente os que defendem uma intervenção maior de recursos públicos são a maioria do governo. Essa ideia de tornar o Estado maior, com mais gastos e medidas na economia, é o contrário do que costuma pregar o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Bem, o presidente Jair Bolsonaro já falou, já deu uma nota informando que 600 não é. Paulo Guedes, ele também é a favor que tenha a prorrogação do auxílio, mas de 600 não. Uma, porque vocês sabem, o que o Bolsonaro fala é o que o Guedes quer. Então, o que o Paulo Guedes fala, Bolsonaro assina embaixo. Se Paulo Guedes falou que não dá para pagar 600 reais, significa que o Bolsonaro vai aceitar essa proposta de não ser 600 reais. O que o presidente da Câmara fala, que é o Rodrigo Maia, é que ele tem medo que isso aconteça, que o valor de 600 reais não seja pago nas próximas parcelas. Ou seja, até a terceira parcela se garante 600 reais e após a terceira parcela, se tiver a quarta e quinta parcela, ele tem medo que não seja de 600. E seja assim, 200, 300, 400, 500. Ninguém sabe exatamente o valor que vai ser pago. Então, vamos continuar acompanhando as notas aí. Assim que tivermos uma outra informação referente aos valores da quarta, quinta parcela, se tiver a sexta parcela, eu trago para vocês aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro. E agora, Leandro, dentro do canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri